Antônio Farias de Souza tinha 90 anos e há 10 anos vivia no abrigo Sagrada Família. Uma das filhas diz que apesar de viver no abrigo, a família sempre foi muito presente, mantendo o contato constante e visitando com frequência. Quando ele às vezes passava mal, adoecia, ia para o hospital, me ligava, eu estava sempre presente. Ele deu o Covid em 2020 e eu fui no HGG. Na segunda-feira, o idoso sofreu traumatismo craniano depois de um acidente com a van que o levava para uma consulta com o dentista. Ele chegou a ser levado com vida para o Hugo, mas faleceu por volta das 10 horas da noite. Ele teve um ferimento na cabeça, ele bateu a cabeça, traumatismo e aí o rosto dele estava muito inchado. O acidente aconteceu na segunda-feira, quando o Sr. Antônio e outros idosos foram levados do abrigo para um consultório de odontologia a fim de fazer próteses dentárias. O transporte foi feito por uma van doada para o abrigo. Segundo relatos, quando o veículo fazia uma curva na Avenida Ricardo Paranhos, a cadeira de rodas em que estava Antônio teria sido arremessada para fora da van quando uma das portas se abriu. Colocar ele numa van sem travar as portas, porque para mim uma van, ela trava. E aí como que ela destrava e sim de segurança? Veio me falar que era três sim de segurança. E aí como que esse cinto desatou duas cuidadoras dentro da van e a porta abriu e meu pai ser lançado fora com cadeira de roda e tudo? A família procurou a Delegacia de Crimes de Trânsito para pedir que a morte do idoso seja investigada. A delegada titular da DICT não gravou a entrevista, mas explicou que um inquérito já foi aberto para apurar as causas do acidente. A delegada garantiu que vai ser investigado, que o carro que meu pai estava vai ser periciado. Então nós vamos entender o que aconteceu, porque aconteceu esse acidente tão trágico com ele. Segundo a delegada, foi feito o teste de bafômetro no motorista no local, tudo como manda a lei. Uma das filhas também questiona a dificuldade de comunicação com a direção do abrigo e disse que a família demorou a ser informada sobre o acidente. Elas me avisaram, era mais, era umas três e meia, quatro horas da tarde, ou seja, esse acidente aconteceu de manhã. Vou repetir de novo, vocês mataram meu pai.